Estou aqui na noite desta sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021, aqui na rua Santo Dumont, centro de Arapiraca-Lagoas, bem próximo à face dos furis, onde o homem foi assassinado dentro de um ônibus, que faz linha para São Paulo. Informação é de que chegou um homem armado, entrou dentro do ônibus e se afastou uma da vítima e foi um disparo na vítima. A vítima tentou correr para o banheiro do ônibus, mas foi atingido, foi disparado de fogo na região das costas e caiu próximo ao banheiro no corredor do ônibus. Após o disparo, o acusado fugiu de um município ignorado. O som do funcionário aconchegou, a vítima se encontrava em óbito. Já está aqui no local também a polícia, agora a chegada do C e do Miele para os procedimentos.